Vem, vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse livro te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que já sou parte de você Sim, é uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinta é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De plantar meu prazer E provar minha boca paga pra ver Dizem que os verdes não tem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Paga pra ver Dizem que os verdes não tem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Quem vai saber Santo, breaksi Phillip Quem vai saber Santo, secreto, races Quem vai saber Santo, secreto, Northwestern Obrigado.